Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA V galera online Hoje a gente vai tá realizando uma corridinha aqui básica pra mim tá ganhando Eu vou jogar aqui com a Lanterna Vítica, eu sei que eu sempre ganho com ele E ó, um salve aí pro Helve 3 Run O Dati mandou um abraço apertado por trás Mandou né? Hoje eu estou aqui com o Lucas e com o Leandro aí na corrida, manda um salve aí E aí galera, tudo bem com vocês? E o Rasgabucho e o Traíra do menor também tá aí na calma, manda um salve aí, suziado Salve galera, tamo junto Traíra não, já tá morto Já morreu, já morreu Já morreu então né, Traíra mais não Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu Ah Leandro, vai tomar no seu agudo, Leandro, seu covarde Lixo Você tava apertando aqui Ah, se fuder Leandro, fica rodando a gente Olha, olha o Renatinho aí, salve Renatinho Salve Renatinho Calou a boca O Leandro é um covarde rapaz, só passa da gente rodando Ai meu Deus E aí, rapaz E aí, rapaz Que isso é o Leandro, poxa Leandro Ah, o Leandro é um covarde, só passa a gente rodando Ele é covarde, só passa a gente rodando Nossa T20, você tá com cera no pneu? Cera do que eu não conheço, você é assim um diabo Ai ai É que ele tá escorregando pra caramba É igual no Rock's League, ele fala que o carro tem manteiga, sei lá É porque o carro só cai no chão de cabeça pra baixo E o lado que tem manteiga sempre cai de cabeça pra baixo do pão Você ligou? Ó, pesquisa aí na internet aí ó Eu vou correr essas pistas, já, amor Ó, então ganha ela, Leandro Eu tô em segundo mesmo? Sério? Vem aqui, primeiro, deixa eu pôr Correr ela na live aí, depois já Ah, que isso? Ah, Leandro, vai com medo, agora eu me tem aqui, ah Que isso, que isso, que isso Cada vez isso aí, negócio Tá tudo domina Tá tudo domina Ai, caralho Ah, tinha uma placa no lugar errado ali Ai, ai Eu não acredito que o Leandro tá em primeiro, cara O Leandro cometeu o suicídio Pra que isso, a vida é tão velha Ainda já se vai morrer também Eita ferro, cai dentro, cai dentro Cai dentro, isso Ô, o Rafa tá quietinho, parece até que tá com uma piroca, né Ô, Lucas, volta aqui, você não tem... Não, tá Ah, não peço aqui pra você ficar atrás Mano, essa corrida é cheia das traps, viado Ô, Lucas, vem aqui, Lucas, me espera Eu tô te esperando, velho Me espero pra gente gravar Far Cry Aí, eu te esperei, agora você pode me esperar? Tô te esperando, olha você passando aí Ah, eu estou aqui, vem aqui Vamos juntos, meu amigo Vamos trocar vaco Ei, Rose Ei, Jack Vocês vão trocar a sua vaco? Ô, Rígido, conta a hora Ah, viado safado, covarde, Lucas Ah, eu explodi, cara Todo mundo comecei o suicídio Eita, eu sinalho Olha, ele se matou Eu quero se matar também Se matar É, eu quero se matar também Daqui a pouco você fala que tá escrito no meu canal Eu quero se matar, meu povo Eu também não quero mais falar Ô, Leandro, o carro tá usando o rack Opa Três voltas, é isso mesmo? Só duas, né, não? Eu tô feliz Carro, fica quieto, por favor Deu certo aí, Robert? O que? Você não caiu, não? Girou, não fez nada errado? Tem um cara aqui, mano Vou dar a volta nessa criança Ai, caí Pera aí, Lucas Ó, isso aí é sacanagem, hein, Lucas O que é um carro preto que tá na minha frente? Nossa, tem um Atari aqui tentando trapacear Ô, Lucas, tu passou? Como a cidade é linda daqui de cima, hein Uhul O DSN é igual a um míssil, menino Olha o Leandro aqui, gente Nossa, eu estou perto do pódio Isso quer dizer, eu tenho que o mesmo Passou Nossa, que legal Caraca, velho Ué, eu acho que alguém fugiu Estou sentindo felicidade Ih, é mesmo Ah, Leandro, tô errado Deu errado aqui Ih, eu acho que o cara lá saiu Um salve pra ele, mano Um salve, meu filho Tchau Beijo Tchau, filho Mamãe tenta te chamar Você caiu, Leandro? Ah, essa placa tá te enxerando na minha cara Tem tanto tempo que eu vou passar Eu bato tudo na placa Me esperem, me esperem, amigo Me esperem, amigo Vem, amigo Ah, eu não sou seu amigo Eu não quero você Ah, cara Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah, meu Deus Era 10, a nota pra essa corrida aqui é menos 50 Nossa Ei, Leandro Ah, ei, Leandro Ah, não, safado Sarrafado, tá cheio Ai, você destruiu o vacilo aqui Meu carro é treinada, pai Eu parei numa trepa aqui Oh, Leandro Não vale pegar vaco não, hein, Leandro Covardinha Eu já ajudaria já Eu acho que alguém ganhou, hein Eu acho que alguém ganhou, hein Chupa Chupa É sério, é sério que vocês perderam o BRD, cara Nossa 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 Uai, Leandro, tu não era o bonzão, Leandro? Tu não era o fodão, Leandro? Eu tô baixando aí Ah, que nada, rapaz Ô, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevendo no canal E para não perder os próximos vídeos Manda um salve aí, ô bando de viado Salve, salve Quer deixar o like? Like Like é importante Valeu, galera, é nóis Valeu, até mais Fui